Hugo Senga Hugo Senga Nara Vibonye Kulgiranesa Kura Tawara Kura Gaurila Kura Metro Harim Hugo Senga Hugo Senga Hugo Senga Marekara Tawara Metro Harim Hugo Senga Hugo Senga Hugo Senga Marekara Tawara Marekara Tawara Marekara Tawara Amasengesho ya vana babanu Nugasike o pusenga, imanao nikure yawe Niwaseta, hizo kishura Kukoyuma, amasengesho ya vana babanu Nugasike o pusenga, imanao nikure yawe 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 E mano a eu, isso é o que você quer E a sua vida, e a sua vida, e a sua vida E a sua vida O que você quer O que você quer E o que você quer E a sua vida